e todo dia é dia de peixe né hoje nós vamos fazer fazer uma tainha assada aqui com batatas gente eu acho que é simplesmente demais se você fizer igualzinho você também vai gostar eu tenho uma tainha bem rolista aqui bem grandona eu vou começar cortando a bim aqui dela porque isso é uma parte que ninguém come né também vou cortar essa parte aqui da frente e algumas barbatanas aqui também vou tirar fora e depois disso antes dela estar assim limpinha limpinha nós vamos temperá-la somente com sal isso mesmo somente com sal como ela é uma tainha bem grande bem gordinha nós vamos fazer uns furinhos no nessa parte que tem mais carne aqui para nós colocarmos a penetração do sal né que o sal fica muito ficando muito artificial não não fica gostoso depois na hora de comer agora nesse momento então eu vou temperar somente com sal e eu vou deixar ela marinando no sal por uma hora depois sim eu vou dar continuidade aí você vai ver como que eu vou fazer ela eu vou que fazer uma forma da paella com papel de alumínio eu boto a tainha dentro fecho daí pode colocar na geladeira ou conforme for a temperatura pode deixar fora também por durante uma hora enquanto isso eu vou pegar aqui algumas batatas vou descascá-las e deixá-las todas do mesmo tamanho aí tá prontinho agora eu vou colocar um pouco de sal não muito que depois eu vou usar um temperinho nela também eu vou levá-la ao fogo para nós sabermos o ponto exato da batata nós vamos usar um palitinho o palitinho tem que atravessar a batata mas a batata não pode estar muito cozida tá então ela tem que tá assim brevemente al dente eu vou temperar essa batata com alecrim manjerona e um e um temperinho pronto aqui da margem que é com uma base de salsinha orégano e cebolinha eu adoro esse tempero aí nós misturamos tudo e vamos deixar a batata esfriar um pouco depois passar esse tempero um por um olha que linda que fica essa batata na verdade você pode fazer qualquer dia da semana com qualquer outro prato fica maravilhosa é só levar ao forno agora então vamos tirar aqui nós já colocamos o peixe no forno faz meia hora agora eu vou tirar aqui o papel com cuidado super quente ele deu uma breve cozida agora a gente pode tirar esse papel essa parte de cima ou colocar montadinha dentro do forno e aí colocamos as batatas você pode colocar um pouquinho de óleo também se quiser né se não quiser não precisa pode fazer sem óleo e leva ao forno depois que tiver as batatas começando a dourar você tira o peixe também tá dourando né aí eu vou colocar agora o caldo o caldo de um limão e também uns temperos como alho assim por exemplo ele fica seu gosto se você quiser colocar coentro eu coloquei só alho tá pessoal aqui em casa não gosta muito de coentro não não esperei bem ali para ficar entrar tendo buraquinhos olha também que eu fiz no peixe e aqui eu tenho algumas azeitonas e tomate cerejas que eu vou colocar aqui em cima para enfeitar o prato que fica lindo né depois disso olha só a gente leva ao forno de novo deixa dourar bem olha e sirva gente é simplesmente divino essa batata é um caso a parte viu eu vou te dizer fica muito bom bom apetite tudo de bom para você se inscreva aqui no canal comida boa e comida saudável tchau tchau E aí 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 E aí